A gente sempre fala, né? Sempre foi falado aqui, ó, hoje Flamengo e Palmeiras são sempre os favoritos. Dá pra gente colocar aí já o Cruzeiro e o Fortaleza na briga, então, pelo título brasileiro? São cinco clubes hoje na briga? Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Botafogo e Palmeiras? O Cruzeiro não tem nem Copa do Brasil, né? Só tem o Camargo do Brasileiro. O Fortaleza ainda tem a Sul-Americana e... O Cruzeiro tem Sul-Americana também. Ah, o Cruzeiro tá na Sul-Americana, não tá na Copa do Brasil. E os dois estão fora da Copa do Brasil e estão na Sul-Americana. É, então, mas assim, jogando em casa, o Fortaleza é difícil de ser batido. Ontem fez um jogão contra o São Paulo, teve até o segundo gol lá, ficou em dúvida, o Vaz chamou, anula, 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 acabou anulando. E o trabalho foi o Voda, né? O Voda chega, faz um trabalho sólido. O Voda tá há quanto tempo lá? Uns três anos. Mais de três anos. Já há mais de três anos. E sai jogador de vida, jogador, e o time continua na pegada, né? É, não é um absurdo não terminar entre os seis primeiros, os dois? Não, não, não. Não tô falando de terminar entre os seis primeiros. A minha pergunta foi bem clara. Você acha que eles disputam um título ou não? Não. Você acha que eles não vão ter fôlego? Pra mim, não. Pra mim, chega entre os seis primeiros, os dois. Eu acho, ó, aí com todo o respeito ao Fortaleza, que eu tenho até um carinho sempre sobre... Eu acho que o Fortaleza não tem pegada. O Cruzeiro, eu acho que tem. O Cruzeiro, eu acho que chega pra brigar por título. O Fortaleza, eu acho até mais do que você. Eu acho que vai brigar ali pra ficar no G4. Do jeito que tá. Eu falo seis, eu vou ter seis, vai direto, né? Vai direto, não? É, depende das copas. Não, não é direto, não. Direto quatro. Os quatro é primeiro, certeza. E o resto depende de Copa, aí. O Fortaleza, eu acho que vai pro G4, pra brigar pelo G4. O Cruzeiro, eu acho que briga por título, gente. O Cruzeiro contratou Matheus Henrique, Matheus Pereira, que tá jogando muito, Lautaro Dias, Caio Jorge. É um timaço. E joga muito. É o que o Mauro falou do Seabra. Joga muito esse time do Cruzeiro. E o Cruzeiro, querendo ou não, tem mais tradição e mais bagagem de título que o Fortaleza. O Cruzeiro é um dos mega campeões aí do futebol brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro entra na briga. Com o Botafogo, o Wallace, volante, que o Flamengo queria tanto... O Willian é o lateral direito, joga muito o Cruzeiro. O Willian é muito bom. Também. É o melhor lateral direito do campeonato até agora. É impressionante. Você concorda com o Vop também? Mauro também? Fortaleza, briga por título ou não? E o Cruzeiro? Eu acho que nesse mês de agosto eles vão chegar nos líderes, porque os outros estão jogando mais coisa. Depois eu acho que quem ficar com menos Copas dos três é o favorito para ganhar. Eu acho que a princípio eles vão brigar por Libertadores, mas hoje a matemática está colocando eles na briga. Mas a princípio, num palpite, eu acho que eles vão brigar por Libertadores, os dois. E vão entrar. Seja direto ou nos grupos, acho que os dois vão entrar na Libertadores. Mauro, você acha que algum dos dois briga por título? A priori, não. Mais adiante pode ser. Vai depender muito. Eu acho que, assim, tudo que vai acontecer em agosto vai... Depender dos mata-mata. É, vai mudar muita coisa. Então vamos imaginar. Palmeiras elimina o Flamengo da Copa do Brasil. Aí a torcida do Flamengo vai reclamar. Tite Burro, não sei o que, bababá. Brasileiro é a obrigação. Mas ele vai ganhar um foco maior no brasileiro. Ele vai ter semana livre. Por exemplo, a última semana do mês, depois de ser a maratona toda, a última semana do mês, o último mês de semana, tem Copa do Brasil. Dia 28, por exemplo, na quarta-feira, vai ter Copa do Brasil. Quem for eliminado vai ter uma semana de recuperação. Vai jogar o brasileiro com mais empenho, com mais atenção, com jogadores mais inteiros. Isso tem um impacto. Então é bom ser eliminado? Não, não é bom ser eliminado. Mas no calendário do futebol brasileiro, como os caras querem abraçar o mundo com as pernas e não estabelecem prioridades, uma eliminação muitas vezes faz com que você possa se voltar mais para um determinado campeonato. Isso aconteceu com o Flamengo 2019, com o Jorge Jesus. Aconteceu com o Palmeiras no ano retrasado. Quando ele caiu de tudo, ele foi só para o brasileiro, foi e ganhou. No passado, disseram o modo. No passado também, quando ele cai dos dois mata-mata, o São Paulo cai para o ano passado e cai para o Boca, no Libertadores. E aí, quando ele consegue dar uma arrancada e atropela o Botafogo. Botafogo deu mole, o Palmeiras foi campeão. Isso é óbvio, é um negócio meio natural até. Então, acho que ao final do mês de agosto, a gente vai ter uma noção mais clara de quem está vivo em que competições, em quais competições. Até porque, você vê, hoje o Cruzeiro, ele está bem, mas se o Flamengo vencer o jogo dele, ele abre cinco pontos no Cruzeiro, né? Ele vai a 40. E os dois terão um mês... O Flamengo tem 18 jogos só. O Cruzeiro tem 19. Então, é uma distância que tem que tirar. É, o Cruzeiro tem jogo a menos que o Palmeiras e o Botafogo, né? Não vai ter que o Flamengo. Mas tem uma a mais em relação ao Flamengo. O Flamengo não jogou na rodada ainda. Então, você tem que tirar essa distância e tudo mais. É um time que está passando para uma reformulação. E vai ter também a Sul-Americana. Pelo menos tem um torneio aí que ele vai ter que disputar. Não sei também qual vai ser a prioridade que vai dar a Sul-Americana ou o Brasileiro. Então, acho que... Vai pegar o Boca. É, vai pegar o Boca, inclusive. O mês de agosto é o que vai definir muita coisa. O mês de agosto, ao final, a gente vai ter uma noção. Esse que caiu aqui, esse que sobreviveu ali. De quem vai... E o inverso aconteceu em 2022 com o Flamengo. O Flamengo jogou a toalha antecipadamente no Campeonato Brasileiro. Começou a botar time em reserva. E foi com tudo nas Copas. E ganhou as duas. Então, acho que esse mês é o mês que vai tornar a coisa mais clara. Por enquanto, acho difícil brigar pelo título. Entendeu? E o Fortaleza certamente vai jogar com tudo a Sul-Americana. Porque ele perdeu a final ano passado. Para o Fortaleza, é mais factível pensar em ser campeão da Sul-Americana e ser um título internacional. Para o clube do Nordeste. Para a evolução do clube é muito importante. Claro, ganhar o Brasileiro seria fantástico, inédito. Ganhar pontos corridos. De um clube do Nordeste, jamais ganhou pontos corridos o Brasileiro. Só o Bahia ganhou em 88, mas era outro formato. Mas o fato é que... Acho que um pouco cedo ainda para pensar que o Fortaleza possa ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o trabalho é ótimo e a sequência é espetacular. Espetacular. O que o Fortaleza faz é uma coisa impressionante, gente. É impressionante. Agora virou safo parcial, né? A gente chegou até aqui sem ser safo. É bom sempre lembrar. Cruzeiro só saiu do buraco porque virou safo. O Bahia virou safo. O Botafogo virou safo. O Vasco virou safo. O Atlético Mineiro virou safo. O caso do Fortaleza, não. Ele se tornou um time competitivo com seus próprios recursos. Se ele passar do Rosário Central na Sul-Americana, ele pega Corinthians ou... O Bragantino. Quer dizer, já fica aqui mesmo. Não tem nem viagem que é longe, né? Viagem longa, né? É, porque a gente vê um Fortaleza, cara, que para o Nordeste é muito impressionante. O que esses caras vêm conquistando, o que o Marcelo Paz vem fazendo nesse clube. E teve a notícia de que o Corinthians sondou ele. Eu não sei se era verdade ou não. Sondou, sim. Sondou. E em momento nenhum ele pensou em sair de lá para ir para o Corinthians, pô. Fez muito bem, né? É lógico, você vê o trabalho, né? Ele bancando o Voivoda, o Voivoda não sai. O Voivoda já teve sondagem de vários aí dos gigantões de futebol brasileiro. Rola. São Paulo, Corinthians. E o Voivoda não sai. E ele também não sai. Você vê que os caras confiam no trabalho. Os caras acreditam no trabalho que é feito ali. Hoje ele é CEO da SAF, né? Ele deixou de ser presidente. O Fortaleza é SAF, mas o clube é majoritário na SAF. Então o controle do futebol segue com o Fortaleza e com o Marcelo Paz como CEO. O presidente hoje é o Alex Santiago, que era do mesmo grupo. E comanda o clube e o futebol está com o Marcelo. Sim, o Fortaleza já teve coisas muito relevantes, né? Que vai passando tempo, a gente vai esquecendo, porque tem muita coisa, muito jogo. Mas o Fortaleza, ele nunca tinha sido campeão nacional em divisão nenhuma, foi campeão da Série B. Nenhum clube do Ceará nunca tinha sido campeão nacional. Nunca tinha sido campeão da Copa do Nordeste, já ganhou três. Foi penta estadual. Aí, falando nacionalmente, nunca tinha... Chegou numa semifinal de Copa do Brasil inédita. Já foi quarto de um brasileiro de pontos corridos. Aí, sul-americano, nunca tinha jogado nenhuma competição internacional. Chegou na Libertadores, né? Chegou na Libertadores, já jogou sul-americano e já chegou na final da sul-americana. E perdeu nos pênaltis. Já ganhou do Boca. Ganhou do Boca. Aqui, no Brasil, já ganhou de todo mundo recentemente. Se pegar só esse espaço curtinho, já ganhou do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Já ganhou de todo mundo. Então, é muito forte. É muito consistente e relevante. É um time que mudou de patamar mesmo, né? Isso acontece algumas vezes e não é tão simples acontecer, mas o Fortaleza é um time que tinha um tamanho e hoje tem outro tamanho. E é uma coisa consistente.